Os gráficos da Celesc mostram os municípios em que o índice de furtos é maior. Jaguaruna com 52% de transformadores retirados dos postes por ladrões vem em primeiro lugar, seguido de Laguna com 29% e Tubarão com 19%, o que gerou a reposição de 21 novos equipamentos. A nossa clientela está ficando com trabalho prejudicado, principalmente na cultura do plantio de arroz, irrigação, e tem prejudicado fortemente a Celesc, que ao invés de estar fazendo uma manutenção corretiva e preventiva, tem a todo instante deslocar as suas equipes para repor esse material que é roubado. Além dos transformadores, de janeiro a setembro deste ano, foram furtados 8.790 metros de fios de cobre, o equivalente a 9 quilômetros. Em Laguna foram 5.990 metros de fio de cobre roubados, em seguida de Tubarão com 1.760 e Jaguaruna 1.040. Em algumas regiões do estado, o material furtado é comercializado por um preço abaixo do valor de mercado e geralmente vendido em oficinas de ferro velho. É um prejuízo enorme, quer dizer, nós recebemos, nós só ficamos sabendo através de reclamação de terceiros após um período, que é normalmente em região distante, nas praias, onde fora da temporada não se percebe de imediato a falta de energia. Outro alerta do engenheiro elétrico Claudio Honor é quanto às bandeiras de partidos políticos próximas à rede de alta tensão. Ele explica que os bambus utilizados como suporte para as bandeiras são condutores de energia, oferecendo perigo para a comunidade. Quanto aos furtos na rede elétrica da Selesc na região, a direção solicita ajuda da população para denunciarem a ação criminosa. Nós pedimos à comunidade que qualquer indício, qualquer suspeita que venha, recorra ao número 190 da polícia, que elas estão com ação forte junto à empresa Selesc, para que a gente possa coibir esse tipo de roubo. Desenvolvimos Correia.